Música Começando agora mais um podcast com três mulheres poderosas Aliás, elas ouviram e são testemunhas aqui A Jenny que trabalha comigo falou assim Olha, o podcast vai ficar bom Com três mulheres bonitas Eu falei, esqueceu de mim, né? Esqueceu de me elogiar e eu vou lembrar dela no dia 15, dia 30 Tudo bem Aqui do meu lado a doutora Arina, a doutora Leslie A doutora Ana Kalimann É um podcast sem sobra de dúvida que vai gerar um conteúdo muito importante Principalmente pra você, jovem advogada, mulher advogada Que tá começando aí Eu fiz questão de unir esse trio aqui de três mulheres poderosas Pra compartilhar muito o conteúdo e informação com você Tá bom? Se você ainda não segue o nosso canal Siga o canal, ativa o sininho, já deixa o like Veja também aqui uma sugestão de um conteúdo pro nosso próximo podcast Do meu lado aqui, a doutora Arina Doutora Arina, seja bem-vinda Quem é a doutora Arina primeiro? Doutora Arina é advogada há mais de 16 anos Eu também atuo na área de família Meu escritório atua em diversas áreas Temos especialistas lá em diversas áreas Atendemos clientes de todos os lugares do Brasil Apesar de estarmos em Brasília E além de advogada, a doutora Arina também é mãe, é avó, é corredora Enfim, essa é a doutora Arina Empresária Empresária, empresária do direito Que eu aprendi aqui com o professor Cristiano Também ser empresária do direito Então, tudo isso E autora Eu também sou autora Não, é tanta coisa Mostra o teu livro aí, Arina Então, eu também sou autora do livro Não é normal, não é legal É um livro que foi publicado aqui pela editora Advogada 10X Que eu trato de questões relativas à violência contra a mulher Para esclarecer mesmo para as mulheres Identificarem situações de abuso E também aprenderem a se defender Arina, qual é a tua rede social? Estela Arina, underline a DV Também conosco aqui, a doutora Leslie Eu, assim, né A doutora Leslie, ela sabe que eu adoro os stories dela Os stories dela me deixam com muito Verdade Os stories dela me chamam muita atenção Principalmente quando eu estou fora do país Quem é a doutora Leslie? Boa tarde, gente Bem, a doutora Leslie é uma empresária do direito Apaixonada por direito do trabalho Apesar que nós temos outros nichos no escritório Ela é mãe, ama musculação Gosta muito de cuidar da saúde Porque eu acho que a maior riqueza é você ter saúde É, eu sou uma mulher que ama a vida E sou muito apaixonada pela minha profissão Conosco também aqui, a doutora Ana Kaliman Quem é a doutora Ana Kaliman? Boa tarde, gente Doutora Ana Kaliman é advogada Criminalista de nascimento Nasci criminalista, já sabia que ia ser criminalista Mas também empresária do direito Graças à mentalidade que o doutor Cristiano conseguiu implantar em mim Então hoje eu tenho meu próprio escritório Que também trabalho com outras demandas Mas eu sou criminalista de nascimento Ao contrário da doutora Ana, ainda não sou mãe Mas estou formulando esse novo sonho E além disso, gosto muito da parte social De fazer trabalhos sociais E esse é o meu paralelo junto à advocacia Aliás, Leslie, qual é a tua rede social? Bem, minha rede social é leslie.vieira.1 Leslieira.vieira.1 Leslie.vieira.1 E você, Ana? Doutora.ana.paula.com Pessoal, eu fiz questão de reunir três mulheres aqui Não combinamos tema Não O que a gente vai falar? Vamos conversar Sim Vocês três advogadas, bem-sucedidas Já realizadas no direito A gente sabe que não foi uma jornada fácil Quero destinar esse podcast aí Principalmente às jovens advogadas mulheres Às estudantes de direito Que têm o sonho que vocês têm hoje Viver a advocacia que vocês vivem hoje Se você pudesse falar com essa jovem advogada Como é que foi a tua jornada? É, a minha jornada Advogar não é fácil, né? Seguir uma carreira de advogada autônoma De advogada solo, digamos assim, né? É uma missão que não é fácil Então, a primeira coisa que a gente precisa É ter clareza em relação ao que a gente quer E quando eu entrei para cursar a faculdade de direito Meu sonho era fazer magistratura Mas quando eu comecei a perceber E a ver de perto Como era a vida do juiz E como era a vida do advogado Eu decidi que eu gostaria de ser advogada E foi uma decisão, assim, que eu tomei E persisti É importante a gente ter Realmente persistência Para buscar aquilo que a gente quer Aquilo que a gente sonha Então, eu, na época, né? Não tinha ainda Rede social Google Essa possibilidade que a gente tem hoje De fazer esse tipo de divulgação Para atrair clientes Então, eu resolvi Que eu poderia atrair clientes E ser advogada Se eu Fosse professora Eu fui dar aula numa faculdade de direito Eu consegui isso E a partir daí Eu comecei a advogar Então, desde que eu me formei E peguei a minha OAB Eu sempre advoguei E eu sempre vivi da advocacia O principal A principal dica Assim O principal requisito Para isso Eu acredito que seja Fazer um bom trabalho Né? Ter realmente conhecimento técnico E paixão pelo que a gente faz Porque reunindo essas duas coisas O conhecimento técnico A paixão E a persistência A gente vai sempre persistir E o cliente Ele vai sempre indicar E ele vai sempre estar satisfeito Então, o retorno Vem tanto financeiro Como Vem também uma satisfação De realização profissional Você acha que tem Tem diferença? Né? Tem uma certa resistência Ou talvez até um preconceito Dessa sociedade Entre a mulher advogada E o homem advogado Existe um preconceito Da sociedade Em relação a mulher Em todas as profissões Não só a mulher advogada E eu demorei um pouco Para entender isso Porque as pessoas falavam Mas quando eu me formei Eu já era mãe Eu era separada Eu precisava realmente Cuidar dos meus filhos Eu não tinha muito tempo Para ficar pensando nas coisas Tinha que fazer Tinha que fazer Então, eu não conseguia ver muito isso Quando as pessoas falavam assim Ah, mas a mulher sofre preconceito Eu falava assim Gente, eu não vejo isso Né? Mas é porque eu ia tão Eu ia igual um trator Eu ia passando E eu não tinha tempo de olhar Não foi limite É, não foi limite para mim Mas hoje eu consigo ver isso muito Em todos os lugares Por exemplo Muitas vezes a mulher No exercício da advocacia Ela é desrespeitada E a gente percebe que Aquele Aquela pessoa Seja homem ou seja mulher Como que se a mulher Não pudesse ter sucesso Isso Seja homem ou seja mulher Que desrespeitou Se a gente pensasse Ah, se fosse um homem aqui Será que essa pessoa Teria falado da mesma forma? Teria feito da mesma forma? Com certeza não Então tem muito essa questão Ah, ela é mulher Por exemplo Quando a mulher está Numa posição de liderança Os homens Eles têm muita resistência De aceitar a liderança De uma mulher Sim Né? Então eu percebo isso Todos os dias Inclusive atendo mulheres Que passam por isso Todos os dias No meu escritório Você é advogada Há quanto tempo, Marina? 16 anos 16 anos Qual foi o teu momento Que você falou assim Nossa, agora Complicou Qual foi o teu fundo poço Ao longo desses anos todos Na advocacia? Foi a pandemia Foi a pandemia Como eu falei aqui Eu comecei a advogar Dei aula Capitei clientes Ali quando eu era professora E tudo mais E a coisa fluiu Né? Eu tinha vários clientes Que me pagavam mensalmente Só que eram muitos clientes Empresários Pequenos empresários Logistas de shopping center Donos de pequenos negócios Em Brasília E quando veio a pandemia E fechou tudo Na semana que teve O primeiro lockdown Eu só comecei a receber mensagens E telefonei meus clientes Dizendo assim Doutora Eu não vou poder te pagar Não vou poder te pagar Não vou poder te pagar E aí? Aí eu percebi Que eu tinha construído algo Que não estava construído Sob uma base sólida Porque a primeira intempérie Que veio Levou tudo E realmente Foi um momento muito difícil Foi um momento Que eu parei Para repensar tudo Foi um momento Que eu pensei Até mesmo Em largar a advocacia Mas a minha paixão Pela advocacia Falou mais alta Eu falei Não Tem que continuar aqui Né? E aí eu comecei A pesquisar Sobre marketing Para advogado Porque eu pensei assim Eu preciso buscar clientes Em outros Em outros locais Eu não posso ficar dependendo Só desses clientes Que me pagam mensalmente A internet é uma Alta estrada de clientes Exato Só que eu não sabia Pensa numa pessoa Que não sabia nada disso Que não Eu achava que eu não sabia Eu achava que eu não sabia vender Eu achava que eu não sabia nada disso E aí Eu comecei a pesquisar Na internet Sobre marketing Para advogados E encontrei O advogado 10X E aí realmente Tudo mudou Tudo mudou Mas foi um momento assim Acho que eu nunca falei isso Mas eu vendi o meu carro Para comprar o primeiro curso Do advogado 10X Porque eu estava no fundo Eu não tinha mais para onde ir Aí eu vendi o carro Aí eu investi Aí comecei a assistir Comecei a ver E comecei assim A primeira aula que eu assisti Foi a grande virada de chave Porque antes de ser advogada Eu fui empresária Então quando eu era casada Antes de cursar direito Eu tive algumas empresas Mas mesmo tendo essa vivência Como empresária antes Eu nunca tinha olhado Para a advocacia Como uma empresa Como um negócio E aí quando eu ouvi Que o escritório de advocacia Era uma empresa Aquilo fez assim Abriu tudo Eu falei Meu Deus É uma empresa Como é que eu não tinha pensado Nisso antes E fez toda a diferença E a partir daí Quando eu olhei Por exemplo Eu advogava Já há muitos anos Talvez 14 anos 15 anos nessa época E eu advogava sozinha Eu não tinha nenhum estagiário Para me ajudar Nunca tinha contratado ninguém Era só eu E eu tinha aquela visão Assim Eu dou conta Eu dou conta Para que eu vou contratar Eu vou ter um gasto Eu posso ficar com esse dinheiro Para mim Eu não preciso pagar ninguém Para fazer Então eu tinha essa visão E aí eu contratei A primeira estagiária Comecei a fazer divulgação Os clientes começaram a chegar E a coisa Está tomando uma proporção Assim Que eu nunca imaginei Eu realmente nunca imaginei Hoje você trabalha Advogo de vários lugares Advogo de vários lugares Hoje o meu escritório Conta com uma equipe Eu acredito que seja De 11 pessoas Por opção São todas mulheres Então lá nós temos Cinco ou seis advogadas Mais equipe de apoio E Com a questão Do processo eletrônico Hoje E das reuniões também Pelas plataformas digitais Hoje eu advogo De qualquer lugar do Brasil E eu comecei esse ano Também graças a tudo isso Que eu aprendi aqui Toda essa jornada Eu comecei há uns dois meses Um projeto Um sonho que surgiu Claro que depois Do advogado da Ex Depois que eu comecei Essa jornada Porque antes eu não Que é Trabalhar De 10 a 15 dias por mês De um lugar diferente Então eu estive em Pernambuco Eu estive lá na Chapada dos Veadeiros Agora daqui eu acho que eu vou pro litoral paulista Então cada mês De 10 a 15 dias De um lugar diferente Eu saio um pouquinho Ou seja, tendo uma internet Tendo uma internet Tendo uma internet Ela vive na prática que a gente fala Sim O problema é de crença Muitas pessoas não acreditam Por isso não realizam Tendo uma internet Um computador Um celular E o token Você trabalha de voga De qualquer lugar do mundo Qualquer lugar Não tem fronteiras E o token Eu nem preciso tanto Porque tem as meninas lá Que fazem essa parte De protocolo Ela está construindo uma coisa Que existe uma história Que eu gosto muito Que é a história dos três porquinhos Tem um camarada Que foi lá E construiu o porquinho Uma casa de palha Primeira ventania que deu Acabou É aquele camarada Que vai lá Ganha um bom processo judicial Ele vai lá Compre uma BMW Aí o mês que vem Ele não tem mais dinheiro Para pôr dinheiro no tráfego Porque ele comprou a BMW Aí outro dia o cara me ligou Falou Doutor Eu preciso parar minhas campanhas Eu falei Mas você não comprou a BMW? O que está acontecendo? Ele falou Ah, não tem dinheiro Eu falei Vende a BMW Então, ou seja Edificar o seu escritório de advocacia De uma forma correta Não numa casa de palha Numa casa de madeira Mas numa casa de tijolo Uma visão empresarial O dinheiro é do escritório O teu escritório de advocacia É uma empresa, né? Ô, Leslie Tem preconceito com a mulher advogada? Não só com a mulher advogada Como a mulher preta, né? Eu digo isso E é coisas que a gente Não pode deixar de falar Bem, eu vim De uma família bem pobre Eu sou a primogênita Da família do meu pai E a única formada E o que a minha avó Sempre me dizia Era estude Meus avós eram analfabetos Então, eles sempre falavam Estude Que isso vai te levar A lugares Que o vovô e a vovó Nunca puderam ir Tanto que a minha avó Morreu e não conheceu a praia E foi o que eu fiz Claro, eu fui estudar Um pouco mais tarde Eu fui mãe muito nova E essa coisa de querer estudar De querer mudar E eu sempre fui seletista Eu sempre trabalhei em empresas Então, eu via muitos abusos Que eram cometidos Por alguns empresários Infelizmente, isso é uma realidade No Brasil E daí, fui para a faculdade Me formei E comecei a me apaixonar Por direito de trabalho Mas, nesse meio tempo Eu trabalhei para algumas empresas Para alguns escritórios Então, eu via a limitação Porque era uma mulher E era uma mulher preta E eu vinha da periferia Então, eu tinha que mostrar O dobro De algumas outras mulheres também Eu ainda tinha esse obstáculo E isso não me limitou O que eu fiz Estudar sempre E mostrar o que eu podia De melhor E eu fiz isso Então, eu me dediquei O máximo que eu podia A minha história Na vida acadêmica Não foi fácil Teve um ano da faculdade Que eu fiquei com uma calça jeans Mas, muito orgulhosa Que eu conseguia pagar A minha faculdade Com quem eu trabalhava E eu falava com o pessoal Falei com os colegas Eu comecei minha parceria Assim que eu formei Mas, foi um pouquinho antes Porque eu não tinha a OAB Mas, eu tinha clientes Você tinha aquilo Que o Napoleão Rio fala De desejo ardente, né? De fé Muito Eu não tinha plano B Sabe, professor? Eu não tinha plano B O plano B é fazer o plano A dar certo Exatamente Então, eu apostei tudo Em estudar Em me dedicar E aí, assim Os meus avós Não me viram formados E eu penso muito neles Por quê? Porque eles iriam ter muito orgulho De ver a neta Eles têm orgulho? Tem Com certeza Estudou Está aqui hoje Assim, a minha mãe me mandou Uma mensagem Assim, antes de eu entrar E isso me deixa Muito emocionada Porque ela disse pra mim Leslia, você faz tudo aquilo Que a mamãe queria fazer A história de vocês Com certeza Ela reverbera e compactua Com a história De muitas advogadas Que estamos acompanhando aqui Aliás, eu acho que Esse podcast É uma homenagem Às mulheres advogadas Sim Às jovens estudantes de direito Que têm uma série de sonhos, né? E que têm um romantismo Da faculdade de direito Que quando a gente sabe Que quando a gente se forma Não é muito aquilo Não É muito além É, a faculdade de direito Ela te dá uma pequena base Você tem que buscar por fora Você tem que ser além da média Você tem que procurar os livros Você tem que buscar o diferencial É, a faculdade de direito Não te ensina nem ser empreendedor Eu fiquei, como a doutora Arine acabou de falar Eu fiquei também Eu sou formada em 2009 Então eu fui aprender a empreender Quando eu entrei para o G10 Sim Porque eu fazia o marketing digital Mas eu não sabia o que era gestão E procedimentos internos Eu me apaixonei por isso Meu escritório teve uma reviravolta nesse ano Uma reviravolta de ter que fazer uma reforma De entender o que realmente é o procedimento Maravilhosa Assim, a dor do crescimento É uma dor gostosa Eu digo assim, mas é doída Não tem romantismo Mas o que você quer para a sua vida? Então, se eu apostei tudo isso Se eu escuto os meus avós falando Estude, sem limite Que é o que eles queriam dizer para mim Que eles me disseram várias vezes Então, vamos Seguir o caminho Fazer o que tem que ser feito O teu resultado aqui, claro E o da Arine É reflexo de ambiência mesmo Sim, a ambiência fez muita diferença na minha vida Assim, eu tive uma Evolução em um ano Que desde 2009 até 2021 Eu estava perdida Porque eu trabalhava sozinha Eu lembro que eu conversei com a doutora O professor me levou para conversar com ela sozinha Sem saber o que é um procedimento interno Perdendo o cliente Não dando aquele serviço de excelência Sem ter um sistema Dependendo apenas daquelas pastinhas dentro do drive Isso não é um escritório É um escritório autônomo Não é uma empresa Quando eu atendi também como a doutora O que é empresa Aí sim as coisas funcionaram Qual foi o teu fundo do poço? Meu fundo do poço foi em A pandemia foi em fevereiro Eu desfiz uma sociedade De uma forma muito brusca Que quase me fez ficar doente Porque eu era muito dedicada A essa sociedade Além dela ser a minha sócia Ela era uma amiga muito, muito, muito íntima Como se fosse a minha irmã E teve essa ruptura E eu me vi sozinha Dentro do escritório E não sabia como fazer Para poder movimentar aquele escritório Ou eu me movimentava Para as coisas mudarem Ou eu iria desistir da advocacia também Foi quando eu mandei uma mensagem Para o Instagram do professor E eu falei assim Não, eu quero fazer um presencial Eu quero sentir a energia Aí me mandaram as datas em dezembro E eu não hesitei na hora Eu comprei Reservei o hotel no Burutuí E fui E vim para Baruí Sozinha E foi a melhor decisão Que eu tomei na minha vida Eu não tenho arrependimento E eu lembro direitinho Eu parada anestesiada Olhando aquilo tudo Vem o professor falando Faz sentido para você Eu falei Lógico Aí me perguntou Aí me perguntou O que que ocorreu a sua dor? Aí eu falei Eu não sei delegância Vem cá Eu vou te chamar uma pessoa E aí as coisas começaram E eu digo para você Eu entrava naquele quarto de hotel Eu andava para lá e para cá Para lá e para cá Falei Leslie Eu tenho que sentar naquela mesa do G10 Eu tenho que estar com aquela ambição Eu tenho que estar com aquelas pessoas Leslie Como é que seria se você voltasse Eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro Se você não assinar aquele contato Se você não participar daquela turma Se você não estar com aquelas pessoas Então eu senti um arrependimento Falei Não, eu vou participar desse grupo Eu quero estar com essas pessoas E eu paguei o preço E eu não tenho arrependimento nenhum Professor Cristiano Eu tenho só que agradecer Porque eu fiz amizades ali Que quando eu perdi essa sociedade Eu achei que eu estava perdida sozinha E eu sempre fiz tudo muito sozinha Ainda com uma sociedade Mas eu me dedicava tanto Que eu não me importava Mas quando eu entrei para esse grupo Eu me senti acolhida E eu consegui ser a Leslie E querer ajudar também Tanto que o que eu posso fazer pelo grupo O que eu posso fazer pelas pessoas Que me procuram Eu não me hesito Porque eu sei O quanto que a troca A ambiência faz bem Quanto mais você prosperar Na vida de uma pessoa Quanto mais você compartilhar Na vida de uma pessoa O universo vai te ajudar Exatamente Assim, a ambiência É importante, né? Dar de... Demora um certo tempo Para você entender Porque, assim O crescimento Ele é solitário, né? Ele é solitário Tem que tomar decisões difíceis A gente toma decisões difíceis Todos os dias Mas eu acho que Esse conjunto de decisões difíceis Mas quando você está num grupo Que o grupo tem a mesma mentalidade E te ajuda a construir Fica muito mais fácil E, assim, é uma energia E eu precisava disso Eu gosto disso De me conectar com essas pessoas Com essa energia Vibra alto Isso é muito necessário Isso é fundamental E o que o professor falou A ambiência E todos pensarem da mesma forma É impossível você não crescer Você só não vai se você não quiser Quem é a... A doutora Ana Karima Antes e depois dessa ambiência Aliás, a mesma pergunta Tem preconceito com a mulher Com a mulher advogada criminalista Nossa O preconceito deve ser maior ainda Muito grande É muito grande Quando eu comecei a advocacia Eu sempre soube que eu queria ser criminalista Porque eu tenho algumas coisas No meu passado Que hoje, né Graças à mentalidade Que eu adquiri Nesse grupo Eu entendi Mas eu sempre soube Que eu ia ser criminalista E quando me falavam assim Ah, mas você não tem medo De ser criminalista? Pra você Você não tem medo De ir pra delegacia de madrugada? Talvez eu novinha Tão destemida Não tinha muita consciência Do que eu estava fazendo Eu só ia lá e fazia E tinha a questão da necessidade Eu queria que isso desse certo As pessoas falavam pra mim assim Mas Por que você vai fazer concurso? Você pode estudar Você tem tempo Você tem seus pais Você pode estudar E eu falava Não, eu quero ter meu escritório de bairro O meu pensamento era Eu quero ter um escritório de bairro E eu tenho certeza Que esse escritório de bairro Vai dar certo Depois eu conto o final dessa história E eu falava Não tem gente que deu certo? Como advogado? Sempre tem uma pessoa de sucesso Então, eu vou ser uma dessas pessoas de sucesso Não tem opção Então, começou na mentalidade De querer ter o escritório Só que quando eu me lancei Na advocacia Como criminalista Eu não tinha noção Dos perigos Dos riscos Do desafio Que é ser criminalista A gente mexe com Eu costumo dizer Que com o submundo Da criminalidade Ele é muito Quando você não está ali dentro E eu não estava ali dentro Eu não tinha noção da realidade E eu desenvolvi a advocacia Muito estressada Muito agressiva Não sei se a doutora Arina Lembra do meu primeiro encontro No G10 Que eu já cheguei arrumando briga Porque isso era resultado O ambiente O ambiente te molda O ambiente te molda Eu era os pés Não tinha essa comigo Eu já era séria Por quê? Porque eu tive que vestir essa capa Talvez para segurar a pressão Para conseguir ser mulher E atuar Para se posicionar o jeito E essa era a minha posição Eu era muito firme Muito brava E vivia nessa advocacia Maluca De correria Sem qualidade Totalmente Ao contrário De tudo que eu acreditava De todos os meus princípios Mas eu E eu buscava Gente, mas não era bem isso Que eu tinha sonhado Eu até tinha lucro Mas eu não fazia Não exercia a minha profissão Do jeito que eu sonhava E aí foi depois Que eu conheci o Cristiano Na pandemia Como o crime não parou na pandemia Eu continuei trabalhando Só que aí eu fui buscar Outras ferramentas Porque não dava mais Ir no porta a porta E quando a gente fala Do escritório de bairro Eu acreditava Que ia montar Meu escritóriozinho de bairro Eu lembro de um stories Dela dizendo assim A defesa nunca cansa A defesa nunca para Alguma coisa assim A defesa nunca para A defesa nunca cansa Não é assim Eu não parava É típico da galera Do criminal Com o poste na porta da delegacia A defesa não cansa A defesa não para Isso Eu era advogada Da porta da delegacia Eu vivia na delegacia 24 horas por dia Na madrugada Só que aquilo foi causando Um estresse E você vai perdendo A qualidade na profissão Porque é muito pesado E o ambiente também E o ambiente E aí eu acreditava No escritório de bairro Com a mentalidade Que eu adquiri Entrando no dia 10 Que eu fui entender Sobre ser empresária do direito Começou a fazer mais sentido Para mim Aquela advocacia Que eu sonhava Desde criança E aí eu não quis mais Escritório de bairro Agora eu quero escritório Na Paulista Quero escritório em Alphaville Não quero mais de bairro Por quê? Porque eu passei a entender Que não é só Se é advogado ou autônomo É você ter uma empresa E quando você busca A sua empresa Você quer uma referência No melhor lugar E aqui em São Paulo Tem muito essa diferença Do local em que você está Em que está posicionado O seu escritório Eu vim falando para o Cristiano Cristiano eu quero vir Para o Alphaville Você vai vir para o Alphaville Vamos dar um jeito de vir Mas é pela ambiência A entrada no dia 10 Proporcionou uma mudança De ambiência Que assim É visto na minha casa O meu esposo fala Você é uma pessoa Antes do Cristiano E existe uma Ana Paula Depois do Cristiano Teve um que mandou Uma mensagem para mim E falou Você salvou meu casamento Eu falei Caramba Essa função Eu não sabia ainda É Eu vou te É porque muda muito Eu vou te falar Mudou muito O meu relacionamento Em casa Porque eu me tornei Uma pessoa mais leve Eu comecei a advogar De acordo com o que eu sonhava Com os meus princípios Fazendo o que eu gosto Da forma com que eu gosto E achei um novo nicho Tive uma sacada Porque todo mundo falava Qual que é o seu nicho Dentro do criminal E eu não conseguia encontrar Eu ia Mas não fluía Era o generalista no criminal Era o generalista no criminal Quando eu tive a sacada Eu liguei para o Cristiano Eu lembro até hoje Cristiano Estou pensando em fazer um livro Disse disso e disso Disse de falar disso O que você acha? É ele Nas redes sociais Você lembra? Eu falando Eu vou fazer um livro Sobre crimes contra a honra Júria, difamação e tal O que você acha ele? Eu tenho um amigo em comum Eu tenho um mentor Que teve um problema E me pediu uma pessoa De confiança criminal Em São Paulo E eu pedi para que procurasse A Ana E a Ana falou Deu um estalo na mente dela Ela falou Olha aqui é uma coisa Que tem muito Todos nós temos stalkers Pessoas que nos perseguem Na rede social Isso é normal Infelizmente é normal Mas existem alguns Que passam do limite Sim E aí eu descobri Esse novo nicho E assim Eu me encontrei Não é que eu deixei De fazer outras coisas Mas eu descobri Que é possível Trabalhar no criminal Com a vítima Defendendo a vítima Dos crimes Que é o que a doutora Arina faz também Nas vítimas de Maria da Penha E isso ressignificou A minha profissão Então pra mim assim Foi a minha grande virada De chave E aí agora Tô fazendo o livro Dia 6 tem o lançamento Do livro Eu tô falando só sobre isso Fazendo toda uma programação Sobre isso Nas redes sociais E mudou totalmente A ambiência Toda vez que a gente senta Aqui a gente tem uma troca Tão grande Que dá um estalo E hoje eu quero voltar Lá no escritório E implantar tudo Que eu aprendi Quando a gente tá junto E crescer A ambiência faz você sonhar E esse sonho Virou projeto E acaba sendo executado A ambiência faz muita diferença Porque parece que as coisas Ficam enterradas Quando você não tem uma ambiência Correta Primeira vez que eu vi essa palavra Eu ouvi do Conrado Adolfo Que eu faço questão De citar os meus mentores E o ovo cada um deles Conrado falava O ecossistema E o Conrado falava Que dentro do ecossistema Todos nós somos conectados Por elásticos E somos mesmo Quando a Arina cresce Ela puxa a Leslie Quando a Leslie cresce Ela puxa a Ana Kalimann Quando a Ana cresce Vai puxando o grupo E assim E é normal Algumas pessoas vão ficando Pelo caminho Isso é muito normal O elástico vai estourando Chega uma hora As pessoas fazem a opção Olha Eu não entendo o que é meu caminho E tá tudo bem Cada um Exige um princípio da PNL Que o mapa é diferente do território As pessoas são diferentes Eu tenho uma vivência Ela tem uma Então cada um vai enxergar Aquilo Uma oportunidade Outros não Eu acho Sim Acho não Tenho certeza absoluta Que nós vivemos a época Das maiores oportunidades Na advocacia O advogado hoje Que não tem cliente no escritório Tá passando dificuldade Alguma coisa errada Ele tá fazendo E às vezes não é nem errado No marketing É errado na primeira mentalidade dele Que eu não acredito Teve um camarada Outro dia que mandou mensagem pra mim Falou assim Você não tem vergonha? Eu falei Vergonha do que? De ensinar o advogado Usar Google Fazer marketing? Eu falei Mas por que eu teria? Esse trem é proibido Eu falei Mas proibido aonde? Aí eu peguei Eu peguei e mandei pra ele A portaria 205 barra 2021 Falei Essa é a portaria de marketing Ele falou Essa portaria é fake Tá bom Aí eu peguei E mandei pra ele a foto Com o presidente nacional da OAB Segurando meu livro de Google Ele falou assim Esse cara é do PT Aí eu falei pra ele assim Olha meu irmão Eu não sei qual partido ele é Mas ele é o presidente nacional da OAB Já te mandei a portaria que diz isso O presidente da OAB Tá com um livro de marketing na mão Se não pudesse Ele não colocaria? Né? Então Ou seja O problema dele não é nem É um problema psicológico Esse cara precisa de um psicólogo Exatamente É de objeções Infelizmente Quem sofre junto ali é a família Sim Mas a Leslie falou Da dor do crescimento Né? E eu acho que essa solidão Ela faz parte também Integra essa questão da dor do crescimento Porque quando Ela citou também o exemplo O evento de dezembro Que ela veio E ficou olhando tudo E achando tudo incrível Isso aconteceu comigo também E aí é que vem essa questão da solidão Porque quando a gente Vem pra um evento Vê essa realidade aqui de dentro Que nós Né? Vivenciamos aqui dentro do G10 E a gente fala isso Com uma pessoa lá fora Que não está acostumada Que nunca passou por isso A pessoa não entende Não entende Então acaba Que a gente fica Sem ter com quem trocar Né? Para poder compartilhar Tudo que a gente aprendeu Os nossos novos projetos Sim Os novos sonhos A gente não consegue compartilhar Com qualquer pessoa Por isso que a ambiência aqui É tão importante Sim E esse exemplo Que o professor Cristiano Deu agora Dessa pessoa Que entrou em contato com ele Falando tudo isso É um exemplo desse Já pensou Se a gente sai daqui E vai compartilhar lá fora Com uma pessoa Com essa mentalidade Falando assim Ah, isso é fake Isso não funciona Isso não existe A gente está aqui A gente está vendo que existe Mas sabe o que eu faço Para essas pessoas Que quando eu vou tentar contar Que eu quero fazer o bem E mostrar para elas Que existe uma outra possibilidade E a pessoa não acredita Eu mostro o resultado E falo Olha, eu vim disso Eu faturava Eu não tenho problema com isso Eu faturava X Eu faturo 5X E aí Exatamente É resultado Ah, mas você gasta um dinheirão No Google Gasta Mas sabe quando eu lucrei? X A pessoa fala Nossa, é sério? Volta X vezes mais Mas aí vale a pena Aí vale a pena Às vezes mais de 10X Exatamente Na semana do advogado Eu palestrei na UAB De volta redonda Falando um pouco sobre gestão E assim Olhando a carinha dos advogados Era como se eu estivesse falando Alguma coisa De outro mundo De outro mundo Que era impossível acontecer E eu mostrei os sistemas O que eu uso Como mudou Como as coisas ficaram bem organizadas E quando eu falei De uma coisa tão simples Que seria assinar digitalmente Uma procuração Um contrato Aquilo era como se eu estivesse Ferindo Cada um deles Inclusive uma Me disse Doutora, mas isso é impossível Os meus clientes São muito idosos É uma objeção Sim Se diz um colega advogado Mandou uma mensagem Ele participa De uma UAB Na cidade Ele falou assim Cara, é um absurdo Você ir na internet E falar com o advogado Tem que ser milionário Eu falei Você quer que eu fale Que o advogado seja pobre? Eu falei Você quer que o advogado seja pobre? Você quer que eu fale Para o advogado Que o advogado Não tem que se posicionar Não tem que cobrar Não tem que publicar um livro Não tem que escolher As pessoas que ele anda Me explica O que você quer que eu fale Ele falou Não, isso é um absurdo Eu falei A advocacia não é um sacerdócio Ela é um sacerdócio Sim E está tudo bem Agora Nada impede de você cobrar Você tem que cobrar E cobrar bem Sim Entendeu? Cobrar e cobrar bem Porque nós temos família Nós temos família A minha filha Há alguns meses Falou assim Papai, eu quero ir na casa da Frozen Ela mora comigo Eu falei Tá bom Vou te levar na casa da Frozen Eu pesquisei Tinha Aspen Não tinha condições nenhuma De ir pra lá agora Aí na Suíça Não tinha jeito nenhum Eu falei Eu vou pra Brasilóxia Conhece Brasilóxia? Brasilóxia É, Brasilóxia Mas você tem mais brasileiro lá Os brasileiros estão tomando conta De lá da Patagônia Eu levei ela lá E falei É aqui que ela mora Vamos procurar Aí eu achei Tinha um espaço lá Que tinha um canto de criança A gente fez um boneco lá E eu tirei uma foto com ela Pô, ficou feliz da vida A gente trabalha pra isso Se eu tivesse a minha mentalidade escassez Que o advogado tem que ser pobre Eu não conseguia levá-la nem Em Caraguatacumba No litoral de São Paulo aqui Não é? Sim Agora, se eu não acreditar E não fizer pelos meus E não pagar pelos meus Né? Eu tenho um amigo Que chama Ícoro de Carvalho O Ícoro fala assim A minha pátria é a minha família E é mesmo E a minha família É meus filhos Meus colaboradores Os alunos Né? A minha equipe Eu tenho que brigar por esses Sim Sim E eu acho absurdo O advogado falar que não Você não pode simplesmente falar Que o advogado tem que ser milionário Ele tem que ser milionário mesmo Sim Muito bem sucedido Não, essa é a mentalidade Porque se você não tiver essa mentalidade Você não vai ter sucesso nunca Jamais Primeiro acontece na sua mente Vai acontecer no mundo externo Mas eu não perguntei pra você Qual o teu fundo do poço Eu sabia que você ia me perguntar isso Eu não queria responder Mas tudo bem O meu fundo do poço É assim Eu sabia que O meu estilo de advocacia Não estava legal Não estava feliz E eu tinha alguns parceiros Em 24 de maio desse ano Um dos meus parceiros Foi assassinado em São Paulo Criminalista Eu lembro E foi o meu fundo do poço Eu liguei Mandei mensagem pro Cristiano Acho que era 5 horas da manhã Arrasada E pra minha sorte Foi meu fundo do poço Profissional íntimo Mas como eu já Parece que Deus já me avisava E falou assim Olha, você precisa ter Uma outra forma de trabalhar Porque isso não está O seu castelo Não está firmado numa rocha Está na areia Então assim Eu fiquei muito Muito mal Psicologicamente Muito abalada Cristiano me puxou Falou Não, vamos no evento Eu fiquei 2 meses sem trabalhar Eu Mas o meu escritório Girou Fizeram o dever de casa Fizeram tudo bonitinho A gente continuou rendendo No mesmo padrão Cumprimos todas as metas Porque a gente tem meta Só que no meu íntimo Foi meu fundo do poço E no último dia do evento A Carla Sarney Ela deu a palestra dela Nós estamos gravando aqui No fundo da Carla Eu sei Eu sou fã Apaixonada Mas no último dia do evento Ela Não sei se foi no último dia Mas foi a última palestra do dia Ela falou justamente Que ela precisou descer No fundo do poço Eu lembro Para poder subir O degrau mais alto Quando ela falou aqui Eu chorava Eu chorava, chorava, chorava Porque foi muito sentido Para mim Por mais que eu estava ali Naquela linha Naquele linear Daquele conforto E que eu não queria Largar aquele conforto Daquele quentinho Eu precisei descer Para poder Alcançar outros objetivos E assim Foi a virada de chave Para a minha profissão Eu já vinha muito bem Mas agora parece que o negócio Deslanchou realmente A Carla Tornou-se uma grande amiga E uma grande Orientadora Ela tem uma fase Da vida dela Que perguntaram a ela Ela quebrou E é normal Tranquilo Não tem nenhum tipo de problema O cara tem dificuldade não É nesse momento Que você se recria E perguntaram a ela No empréstimo Que ela tinha que fazer Qual seria a garantia Ela disse que a garantia Seria a ela A palavra dela Sim, eu me lembro disso A garantia sou eu E hoje a garantia Do meu negócio Literalmente sou eu Eu garanto meu negócio E eu faço ele rodar Sem garantia Sem nada Sou eu A gestora E sou a provedora Do meu escritório Mas eu precisei Passar por esse fundo do poço E aí estou agora Me recuperando Doutora Para as jovens advogadas Que estão aí Nos acompanhando Que muitas vezes Tem uma vergonha Da rede social De como posicionar Qual foi o impacto Da rede social E qual é o impacto Da rede social Nos seus negócios O impacto Da minha rede social É assim Todas as vezes Que eu pensei em desistir Algum cliente me ligou E falou Tive no Instagram Quero te contratar Então assim A rede social Eu sei que muitas vezes É um bloqueio Te traz vergonha A opinião do outro Às vezes é muito mais importante Do que a sua própria opinião Para você mesmo Mas é fundamental Para o seu posicionamento Falando sobre a virada de chave Do fundo do poço Foi justamente Quando eu comecei A me mostrar Quando eu comecei A levar a minha rede social Como extensão Do meu trabalho Então se você Está se lançando Na advocacia Você precisa entender Que as suas redes sociais Ela não é Uma diversão Não é relacionamento É trabalho Quando eu comecei A entender a rede social Como profissional Eu comecei a calcar Outros status Na minha advocacia De reconhecimento Principalmente Que eu jamais esperava Hoje os meus clientes Quando eu vou falar com eles Eles falam assim para mim Nossa eu nem estou acreditando Que eu estou falando Com a doutora lá do Instagram Eu achei que fosse outra pessoa Que fosse falar comigo Eu falei não Mas sou eu mesmo Nossa doutora E você faz Instagram E ainda fala com a gente Eu sim claro Por que eu não ia falar com vocês Então é É o cartão de visitas É o meu cartão de visitas Literalmente As pessoas assim Elas gostam de me ver De contar E eu falo do profissional Eu venho na família Mostro o cachorro Aí mostro na delegacia Aí volto Mostro no podcast E faz toda a diferença Para o reconhecimento Para o posicionamento Nas redes sociais E você Doutora Leslie Qual a importância Da rede social Nos teus negócios Principalmente para aquela Jovem advogada Que está nos acompanhando agora Está lá Numa cidade do interior Com dificuldade Muitas vezes mãe Né Qual foi o impacto Dessa rede social Nos teus negócios Bem Eu fui aprender De fato A se posicionar Nas redes sociais Depois que eu comecei A mudar a ambiência Com o G10 E aí eu comecei A mudar Toda a forma Como eu via O Instagram Eu não postava Muita coisa de trabalho Era muita coisa Pessoal E aí eu fiz Uma reviravolta Eu comecei Realmente a olhar Como a doutora Ana acabou de falar Como extensão Do seu trabalho E as coisas mudaram E muito É muito bacana Você ter o primeiro cliente Te buscando No Instagram Querendo tirar dúvidas E depois ele já quer Não doutora Eu quero marcar um horário E quando isso aconteceu Comigo pela primeira vez Que eu vi de fato Que realmente O negócio funcionava Então eu realmente Comecei a olhar O meu Instagram Como profissional Mudei toda a página dele Comecei realmente A postar Informações Vídeos Eu preciso fazer Ainda mais Mas agora Eu vejo De uma forma Totalmente desvinculada De uma forma amadora Ela é profissional E aquela advogada Que está começando agora Que está com vergonha É o que A gente precisa entender A rede social Hoje É uma coisa Que não vai mudar Não tem como Voltar atrás E ela pode sim Trazer para você Uma lucratividade E essa lucratividade Ela só vai vir Quando você começar A entender Que você é capaz De fazer todo o conteúdo De uma forma bacana E com a intencionalidade De buscar E ajudar esse cliente Foi o que eu estou fazendo É o que eu estou fazendo E para você E para você, Arina Qual foi o impacto As redes sociais Nos seus negócios Então Antes de movimentar O Instagram Principalmente Que é o que eu mais movimento As pessoas Hoje As pessoas Quando elas procuram Uma referência De alguém Elas vão procurar O Instagram Elas vão procurar Eu nem sei se podia Verdade Se não é E quando Eu tinha muita resistência Para fazer gravações E postagens Em rede social Quando eu vim aqui Para dentro Desse ambiente Do G10 E o professor Cristiano Falou assim Tem que fazer A rede social E tal Eu falava assim Mas eu não vou fazer Porque eu não gosto De me expor Eu não gosto De mostrar Minha intimidade Eu sou uma pessoa Muito reservada Eu sou uma pessoa Muito não sei o que Tem que fazer Tem que fazer Aí como eu sou Uma pessoa A partir do momento Que eu decidi Que ele seria meu mentor Eu falei Então eu tenho que seguir O que ele está falando E aí por obediência Digamos assim Eu falei Vou fazer Gente Era uma coisa Eu gravava um story Eu apagava assim Dez vezes Cinquenta vezes Eu ficava uma hora Para gravar um story No final eu não postava Então eu tive que passar Por esse momento Passar por esse desbloqueio Mas valeu muito a pena Depois que a gente começa Aí flui Aí vai A gente não tem que ficar Olhando muito A gente tem que colocar E o que mais me motivou Foram duas coisas A fazer e a prosseguir Uma é que realmente Eu comecei a fechar Muitos contratos Com clientes Que me encontraram Na rede social E que já me procuraram Me tendo como referência Na área O cliente Ele não procura saber Em qual universidade Você se formou E nem quantos certificados Você tem Se você tem mestrado Doutorado O cliente Ele vê ali na rede social Você falando Sobre um tema Que é interessante Para ele Ele te olha Como autoridade Mas você não tem problema É automaticamente E a outra questão É o seguinte Quando as vezes Eu fico Uma semana Duas Sem postar um vídeo Ou quando eu encontro Alguém na rua Que já viu meu conteúdo A pessoa fala assim Nossa Você explica tão bem Naqueles vídeos Me ajuda tanto Nossa Eu gosto tanto De ver os seus vídeos De ver você falando Então Esse tipo de retorno A gente percebe o que? Que a gente está gerando valor Para as pessoas A gente está ajudando as pessoas Então a rede social Além da gente estar Se promovendo Profissionalmente A gente está gerando valor E ajudando pessoas Que estão precisando Ouvir aquilo que a gente está falando Que estão precisando De ver aquele conteúdo Então realmente A rede social É meu virado de chefe Faz toda a diferença Como você se enxerga Daqui a dois anos? Onde você quer estar Daqui a dois anos? Nossa É Eu gravei um Um vídeo Para o YouTube Com você Eu acho que foi Início de 2021 E você falou Como é que você quer estar? Eu acho que foi De que seis meses Aí eu falei assim Ah, eu quero estar Num outro escritório maior Com pelo menos Duas advogadas E uma estagiária E aí Já superou tudo Que eu pensava Porque o escritório Hoje tem seis advogadas O escritório é bem maior Eu me mudei esse ano Para um espaço excelente O escritório era bem apertadinho Era bem pequenininho Lindo o escritório Com uma vista É, a vista maravilhosa A vista Gente, olha A gente querer as coisas Sonhar com as coisas E buscar como realizar Funciona Visualizar, né? Visualizar Eu escrevi Logo que eu entrei Para o G10 Que eu queria Um escritório Com aquela vista Naquele local E aquilo Para mim Naquele momento Era uma coisa Impensável De realizar Mas eu escrevi E está lá Naquele lugar Com aquela vista Fizemos a reforma Lá no imóvel Todo agora Esse ano Ficou super confortável Ficou lindo E quando eu falei Que eu queria Estar em um lugar Maior E com Duas advogadas Pelo menos Na equipe Eu não acreditava Que eu fosse Dar um salto Tão grande Em tão pouco tempo Então assim Daqui mais Dois anos Eu quero Estar Pelo menos O dobro do tamanho Que eu estou hoje Pelo menos O dobro do tamanho Cuidado com o que você fala Pois o que você fala Pode acontecer Eu estou pensando Eu estou pensando É isso mesmo Porque eu sei Que vai acontecer Então assim Eu quero Trabalhar mais A partir do próximo ano Com a questão Realmente Das redes sociais E desse trabalho Que eu faço Voltado para as mulheres Que são vítimas De violência Para as mulheres Que sofrem abusos Todos os dias Porque Essa semana Ainda Eu estava conversando Com uma moça Uma moça jovem E ela Estava me contando Uma história Que ela foi almoçar Com três amigas E que as amigas Falaram para ela Que estavam muito felizes Porque estavam casadas Mas elas estavam sofrendo Vários abusos Nesses relacionamentos Sem perceber ainda E falaram Ao mesmo tempo Que falaram Que estavam felizes Falaram assim Ai graças Quando ele Quando o meu marido viaja Aí é bom Porque eu tenho uma folga Eu descanso Poxa Se você está feliz Você quer que seu marido viaje Para você ter uma folga E descansar Obviamente Tem alguma coisa errada aí Não com certeza E me chamou muita atenção Isso porque são moças Muito jovens Então assim Muito se fala Que a mulher evoluiu Os direitos da mulher E tudo mais Perante a sociedade Tem alcançado Um lugar de mais igualdade Mas aí Com essa fala De moças tão jovens Eu percebi Que não Que a gente já alcançou muito Mas que tem que alcançar Muito mais E para esses próximos Dois anos Além de pelo menos Dobrar o tamanho do escritório Eu quero Ter uma Uma notoriedade maior Em relação a esse tema Perante a sociedade Porque eu acho Que eu posso contribuir muito Com muitas mulheres E irá contribuir E você olha E você pensa Não é isso aqui ainda E isso eu tinha feito Logo após a reforma Então daqui a dois anos Eu quero estar nessa outra sala Com uma equipe Um pouco maior Hoje são Eu tenho os parceiros Uma equipe de apoio Tenho uma secretária E dois estagiários Eu quero empregar Mais estagiários Eu quero Mostrar a nova advocacia Para os novos advogados Que estão para vir aí Entender que a advocacia Não é autônoma Que eles podem também entender Você constrói, né? Exatamente Não um síndico Mas sim um construtor E todos estão saindo da faculdade Porque a faculdade não ensina Da mesma forma que nós saímos Há 14 anos atrás Então eu acho que eu quero Transbordar Não, eu acho não Eu quero transbordar isso E palestrar Eu ainda não achei Esse início Mas eu quero falar Eu gosto de falar Eu gosto de ajudar as pessoas E eu estou em busca disso Eu acho que daqui a dois anos Eu vou Eu acho não Eu vou realizar daqui a dois anos E você, doutora Ana Kalimann? Olha, daqui a dois anos Eu com certeza O meu maior sonho O sonho mais latente hoje É o escritório Porque eu vim daquela mentalidade A mentalidade do escritório Com o espaço virtual Me adaptei muito nisso Mas agora eu estou Tendo esse desenho de latente Eu estou falando Cristiane, e aí? Você vai montar escritório? Eu quero junto Porque eu quero ter um escritório Eu quero ter meu próprio escritório Em um centro comercial De destaque Então daqui a dois anos Esse é meu sonho É brigadeiro Fralima Eu que tenha a minha identidade Porque hoje eu estou Em um co-work Que eu tenho a minha sala privativa Mas é a minha sala privativa Mas o restante não é meu Então a gente não tem A mesma liberdade De algo que é seu, né? De que tem uma sala De uma sala de recepção Que seja só sua Que você tenha liberdade Ali dentro E isso tem me gerado Um desconforto Então daqui a dois anos É esse E o meu outro projeto É eu conseguir Nas redes sociais Eu conseguir não Eu já vou Eu tenho certeza Que eu vou conseguir Trazer notoriedade Para o meu Instagram Para as minhas redes sociais Falando sobre crimes contra o homem E como eles ocorrem Nas redes sociais Porque é algo latente É algo que todo mundo passa Mas que poucas pessoas Tenham consciência E muita gente acha Que não precisa fazer nada Que não adianta fazer nada Que está tudo bem Eles não têm conhecimento, né? Então essa é a minha missão Eu gosto de falar bastante Então eu tenho vontade De palestrar Trazer a consciência E eu vejo que essa É uma oportunidade Para jovens advogados Que não sabem trabalhar Que não sabem fazer Uma queixa crime Que não sabem como Como trabalhar Desde a investigação Nesse tipo de crime Porque é novo, né? Ainda mais quando a gente Fala de rede social Então essa Daqui a dois anos Eu quero ser autoridade Nesse tema No Brasil Tenho certeza que vai dar certo E a gente vai Eu vou cobrar, hein? Porque eu tenho boa memória Sim Marina Para terminar Que livro você indicaria? Indica um livro Meu Deus É Aquele que nós lemos Em Em janeiro Ah O mito do empreendedor O mito do empreendedor O mito do empreendedor Para os jovens advogados Que querem começar Para ter a visão Porque assim Quando a gente começa A pensar na advocacia Como empresa Às vezes é difícil A gente tem muitos obstáculos Para passar E a gente pensa Que é mais fácil A gente ir lá e fazer Sozinho Do que montar uma equipe Montar toda uma estrutura Só que na verdade Esse livro Ele mostra exatamente isso Que se você fizer Dessa forma Vai ser sempre você Sempre dependendo de você Você nunca vai poder Igual a doutora Ana falou Ela ficou dois meses Sem precisar trabalhar E o escritório dela Continuou Gerando os mesmos resultados Sim Então quando a gente trabalha só E não tem essa visão De empresa A gente não consegue isso Então o mito do empreendedor Você, Leslie O mito é excelente Nossa Mudou a minha mentalidade Completamente Mas tem dois livros Que eu gostei muito Que foi Objeções E Story Brand É Também Story Brand e Objeções Sim Esses livros Eu queria muito ter lido O Story Brand Eu sempre queria Eu li Objeções É um livro de narrativa Exatamente Eu precisava disso Porque a minha narrativa Não era bacana Eu estou melhorando E para os jovens Advogados Esse seria um livro Ideal para quem Está começando Na rede social Para quem Quer criar uma narrativa Para criar autoridade Então assim Para mim foi um livro Muito bacana E eu quero reler Ele foi um divisor de águas Claro Eu preciso reler Porque muita coisa Precisa mudar ainda Mas já fez uma diferença enorme E você doutora Ana Kalliman Olha Tem dois livros Que eu indicaria O primeiro é o Spinceller Que é o Técnicas Avançadas em Vendas Eu tinha muito problema Com cobrar Honorários E ele me ajudou A entender Que quando você Vende um contrato Quando você Vende um contrato De honorário Quando você consegue fechar É diferente você vender Um copo Um celular Porque o valor ali É muito maior Ainda mais quando a gente Fala de contato É um livro que trabalha muito É uma coisa de fazer perguntas Sim Só que tem um livro Que eu estou lendo agora Que é o livro desse mês Que é do Napoleão Rio Eu conheci o Napoleão Rio No curso de PNL do Júlio Ele tem a filosofia do sucesso E é aquele Quem pensa enriquece Porque tudo começa na mentalidade Se você visualizar e mentalizar Que é aquilo que você quer Isso vai acontecer Então ele está sendo fundamental Nesse momento para mim Eu estou lendo ele Estou ouvindo no audiobook Estou fazendo todos os exercícios Porque eu estou aplicando Aquele livro na minha mentalidade Justamente para conseguir Passar por essa fase Que eu ainda estou Passando com força E com a mentalidade positiva Porque se eu não conseguir Blindar a minha mente Nos meus focos Não vai acontecer Então esse livro para mim Nesse momento de vida Está sendo assim Muito maravilhoso Muito bom Queria agradecer as doutoras A Arina Passou rápido, né? Passou muito Eu que agradeço A doutora Caliman Dito que esse é um podcast Dedicado aí Lógico, os homens São muito bem-vindos Mas é um podcast Dedicado aí Às colegas advogadas Às jovens estudantes de direito Às estagiárias Que serão advogadas Ali na frente Tem aqui Três mulheres guerreiras Que cada uma Na sua particularidade Venceram E que eu tenho certeza Que serão um grande exemplo Para vocês Que estão nos acompanhando Arina, obrigado, tá bom? Deixar uma mensagem Ao futuro aí Aos jovens advogados Bom, eu que agradeço Mais uma vez estar aqui A oportunidade, né? De estar colaborando Com outros colegas Com outras colegas advogadas A mensagem que eu deixo É Para não desistir Para não desistir Para não comprar Essa lenda Que dizem por aí Que tem muito advogado No mercado Que a advocacia Está saturada Que não tem jeito Que não dá resultado Gente, isso não é verdade Não é verdade Sabe? Se você quer advogar Você pode Existe um mercado enorme Para que nós possamos Dividi-lo, né? Então, é só querer Ter foco E buscar como fazer Que vai dar certo Confia Doutora Leslie Bom, primeiro Eu quero agradecer Professor Cristiano Foi muito bom Estar aqui Com essas mulheres Maravilhosas Como professor É muito bom Estar nessa ambiência Bom, é O que eu digo É o seguinte Tudo na vida Precisa de persistência Mas só vai chegar Ao resultado Em execução Se você tiver disciplina Isso é fato Então, você tem que saber Bem o que você quer Seguir aquele objetivo Focar Executar E manter pela disciplina Ainda que a gente Não queira fazer O jovem advogado Ele entra Sai da faculdade Vai prestar o exame Ou é concurso Ou vai fazer Uma advocacia autônoma Então, se você quer Mesmo advogar Comece a pensar ali Como empresa Comece a pensar O de cima No olhar de cima E ver o que pode ser mudado Não aquela advocacia autônoma Como eu fiz Durante esses 14 anos E se eu tivesse Essa oportunidade De escutar tudo isso Há 14 anos atrás Com certeza Seria muito diferente Então, se hoje Você, jovem advogado Que está escutando Eu, a doutora Arina A doutora Ana E o professor Cristiano Não perca a oportunidade Porque são dicas de ouro É isso Ana? A minha mensagem Aos jovens advogados Hoje é Vocês ouviram a doutora Arina Para não desistir Ou ouviram a doutora Leslie Falando do foco E eu postei essa semana No meu Instagram Algo assim Que todo mundo quer Todo mundo quer Ter vitória Ter sucesso Mas poucas pessoas Estão dispostas A pagar o preço Então a minha mensagem Para o jovem advogado É pague o preço Se esforce Faça a sua parte Porque querer Tudo começa na intenção Isso é um fato Mas a intenção Ela tem que ser concretizada Através das suas Das suas Se você tem um sonho Acredite nele Mas pague o preço Faça a sua parte Porque eu tenho certeza Que a junção das duas coisas Vai dar super certo Muito bom Eu esqueci de indicar Meu livro aqui Tem um livro que chama Humanismo Extremo Eu li o mês passado Um livro de um cara Que chama Tom Peters Ele fala que todos nós Somos uma marca Somos uma empresa E que a gente tem que agir Intencionalmente A favor da construção Da nossa marca Do nosso valor É um livro muito importante Que eu queria deixar aqui Pessoal Chegamos ao fim De mais um podcast Agradecer a doutora Arina Doutora Leslie Doutora Ana Kalimann Tenho certeza que foi enriquecedor Foi uma aula aqui Eu fiz de propósito Combinei vocês três aqui Surpresa Acho que deu certo A ideia era construir isso mesmo Entendeu? Porque eu recebo muitas mensagens De jovens advogadas Advogadas que já estão Em um tempo de carreira Que atingiram um platô E que não sabem o próximo caminho E vocês aqui De alguma forma Mostraram esse caminho E todo mundo mostrou O fundo do poço E não tem problema nenhum Todo mundo passa por isso Só que se você tiver A mentalidade certa Você vai sair Pessoal Se você ainda não segue Aqui o canal Siga o canal Ative o sininho Deixe o like Vou deixar aqui abaixo A rede social Das três colegas advogadas Siga os advogados E eu te vejo No próximo podcast Muito obrigado Obrigada Obrigada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho